Oi gente, a receitinha de hoje é de migas com couve Nesta panelinha aqui, eu fritei um pouquinho de bacon, bem pouquinho, um pedacinho de bacon Depois dele bem fritinho, eu escorri todo o óleo dele e coloquei azeite Depois que eu escorri o óleo do bacon, eu coloquei azeite e coloquei aqui no fogo de novo A panelinha com azeite e o bacon e os pedacinhos de bacon frito Agora eu vou colocar 4 dentes de alho picadinho e uma cebola pequena aqui para dar uma fritadinha Uma murchadinha aqui junto com o meu bacon O meu alho picadinho, que eu tenho 4 dentes de alho picadinho e uma cebola bem pequenina Que eu piquei também e vou colocar aqui para fritar junto com o meu bacon aqui, nesta panelinha Está aí a minha cebolinha aí com o meu alho Vou deixar ela dar uma fritada e vou colocar um maço de couve De couve que eu cortei bem fininho e deixei ali na água quente Eu vou escorrer a água do meu couve e vou colocar ele aqui Depois que esse alho e essa cebola já tiverem dado uma fritada neles Aqui está o meu couve, eu piquei e coloquei na água quente Eu vou escorrer esta água e assim que o meu alho e a minha cebola estiverem fritos Estiverem fritinhos, eu vou colocar o couve lá Eu vou usar meio pão alentejano, mas vocês podem fazer com pão italiano, com broa também Triturei aqui o pão, triturei ele com umas folhinhas de coentro Bati o pão aqui com umas folhinhas de coentro até ele triturar Meio pão e umas folhinhas de coentro, não foram muitos, foram só umas folhinhas de coentro Minha cebola e meu alho já murcharam Agora eu vou colocar aqui o meu couve, que eu já escorri ali da água quente Vou temperar ela com sal e pimenta Agora eu vou temperar ela, eu vou colocar meio caldinho de caldo de legumes E vou colocar pimenta do reino moída na hora Agora que o meu couve já deu uma cozinha, já cozinhou Não pode cozinhar muito para as folhas não ficarem amarelas Eu vou acrescentar aqui as minhas migas de pão, que já estão trituradinhas aqui com um pouquinho de coentro Quero bem molhadinha Então, quem quiser aqui colocar o feijão frade, fica bom Eu não vou colocar feijão frade, porque eu estou fazendo essas migas com couve aqui Para comer com feijoada Quem quiser agora colocar o feijão frade também, é só colocar o feijão frade escorrido A minha hoje não vai levar feijão, mas geralmente eu faço com feijão frade É um ótimo acompanhamento para frango assado, para peixe, para carne E é uma delícia migas com couve Eu estou fazendo com pão, pão alentejano Pode ser pão italiano, pode ser broa Mas eu estou fazendo com pão mesmo, pão alentejano Fica uma delícia, uma delícia Provar para ver se precisa de mais algum salzinho Eu provei a minha, está boa de sal, não precisa mais de sal, não precisa mais de tempero nenhum Está uma delícia migas com couve Migas de pão com couve Uma delícia, uma delícia mesmo Só levou um pouquinho de nada, uns pedacinhos bem pequenininhos de bacon Que eu fritei eles e depois eu escorri a gordura do bacon Coloquei azeite E fritei a cebola, o alho, a couve E coloquei o pão trituradinho Ficou assim, ó, a minha migas de pão com couve Obrigada gente, fiquem com Deus Beijos e até o próximo vídeo